Bom pessoal, ele fez um abraço, Samuel vamos, cadê você Samuel? Cadê você meu vaqueiro? Aqui na fazenda, senhor João, o negócio é diferenciado papai Vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando É zero boy, meu vaqueiro, meu vaqueiro Tá valendo, tá valendo, tá valendo, vem trabalhando, tá valendo É zero boy, esse é o... Já era né? Bora meu vaqueiro, bora meu vaqueiro E aí mano, bora meu vaqueiro Tem um bom companheiro hoje? Bora canceleiro, vamos trazer o boi pro pé do... Tá na faixa de premiação? Treze, foi treze Treze né? Espera aí a premiação Vamos ganhar o prêmio, divide o vaqueiro, já é só Aqui fazendo a cobertura total O meu grande comentador, ele, Cleiton Gaivalho Esse é, bora, bora, bora Como é o nome do homem? Bora meu vaqueiro Bora Jaysson, bora Jaysson Meu vaqueiro diferenciado Bora, bora Jaysson Se fazer, valeu Boi J, filho, patrocina o vaqueiro e o carvalho Se quer diferenciado, papai, se quer diferenciado Cleiton Gaivalho fazendo a cobertura total Pro mundo inteiro, vi E pro mundo inteiro aplaudir esse vaqueiro que é diferenciado Papai, chega pra cá Vaqueiro é uma mirim, vamos fazer as suas inscrições Esse vaqueiro intermediário, vamos fazer as suas inscrições Lembrando que o vaqueiro só pode cantilar o cavalo uma vez, hein? Só uma vez Se cantilar duas, é zero, boi Bora Marcos Jaysson, bora Marcos Jaysson Se ele tá comentando alguma coisa aí, fala comigo Fala comigo, que é diferenciado Canceleiro balançou o curral e manda boi Canceleiro balançou o curral e manda boi, meu velho Bora meu vaqueiro, bora Trabalhando o boi, trabalhando o boi, trabalhando o boi Valeu, boi É diferenciado, meu vaqueiro Tá valendo o boi, Manelzinho Manelzinho tá prestando você Descaminhar o cavalo uma vez, meu filho É Manelzinho, é Manelzinho no pé da cancela É o boi que tá no jiquim É o cavalo que tá testado E o vaqueiro tá preparado Zero, boi, Manelzinho É Bruno, é Bruno que tá no pé da cancela É Bruno que tá no pé da cancela É só consultar o vaqueiro canceleiro E destampar e mandar boi Tá valendo, boi, tá valendo, boi Tá valendo, boi Valeu, boi, vaqueiro Bruno Valeu, boi É isso aí, meu vaqueiro O cavalo tá testado O cavalo tá testado E o vaqueiro também Valeu, boi Valeu, boi Deu, deu Deu, vai, 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 vai Vaqueiro, mel, leão, boca de cachorro Aquele abraço aí Vem trabalhando, vem trabalhando, meu vaqueiro Vem trabalhando, meu vaqueiro Vem trabalhando, meu vaqueiro É zero, boi Corral, mandou, boi, vaqueiro André Valeu, boi Balançou o curral e tem boi Balançou o curral e tem boi Galera, boi Boi deitado, não corre Nem vale caído Porque o bicho já tá caído Meu Meu comentarista aqui Cleiton Caivalho Registrando tudo ao vivo Pro mundo inteiro Curtindo Aqui no parque Fazendo São João Tá reabrindo, tá reabrindo as posteiras Tá reabrindo as posteiras E tá tudo voltando Normal de novo Se o boi não correr Pode liberar Que corre no segundo Corre no segundo boi É Bora Jefferson, bora Jefferson O segundo boi é seu, meu filho O segundo boi é seu Não tem diferença nenhuma Alô, minha vaqueira Tô em Oliveira Aquele abraço Tô em Oliveira É loja junto e misturado Minha vaqueira Balançou o curral E o boi tá valendo Bora, meu vaqueiro Jefferson Bora, meu vaqueiro Jefferson Desse modo aí Meu vaqueiro é só zero Na caixinha dele lá Que tá valendo, hein Mas só vale de 20 É o Brasil Valeu, moia Levantou o pé, mano Levantou o pé Valeu, moia Bora, 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 bora Deixa eu ver aqui Fazendo a cobertura total Eu tô falando dele O comentário mais popular do meu estado do Ceará Eu tô falando dele Cleiton Caivalho Esse é Maral Esse é Maral Fazendo a cobertura total Aqui na fazenda Fazenda São João O parque tende Valeu, boi Se não valeu, boi É zero É zero, meu irmão Abração a toda essa Essa galera aqui Tá marcando presença Fazendo a festa acontecer Trincancela de estampada Meu vaqueiro vai O boi vem trabalhando Meu vaqueiro vem trabalhando Meu vaqueiro vem trabalhando É zero, boi Se juntar o raneto Do parque do valendo Eita, vaqueiro Zero, boi Batisteira bateu no boi, hein A dezessete Tá valendo, boi É, vaqueiro A dezessete Zero, boi Maravilhoso Tirando seu segundo boi Valeu, boi Meu bichinho É diferenciado, meu vaqueiro Tá valendo, boi Meu vaqueiro Esse aqui era o teu menino Esse é o menino Para, meu vaqueiro de maia Balança com o raio Manda, boi Tá valendo, boi Tá valendo, boi Boi Tá valendo, boi Tá valendo, Ismael Boi Tá valendo, Ismael Zero, boi O cavalo uma vez Cavalo de cadilão uma vez É zero, boi Zero, boi Zero, boi O mundo inteiro O mundo inteiro Viu No parque Fazenda São João Isso aqui é diferenciado Boi deitado não corre E caído não pode valer Valeu Valeu, boi aqui tá aqui o zero boi vem trabalhando o boi vem trabalhando o boi vem trabalhando o boi vem trabalhando o boi, vem trabalhando o boi, valeu boi, é isso aí meu raqueiro no caso você não vai me Leu bom então não usa o pé da castela balança o corral e manda boi que o boi tá valendo meu irmão, o boi tá valendo, o vackero trabalhando o boi, o vackero tá trabalhando o boi, é zero boias mandando o boi, vem a dor trabalhando o boi, passou a calda, passou a calda eita papai valeu boi, vem trabalhando o boi, passou a volta, passou a volta eita, vem trabalhando, vem trabalhando no quarto boi, não vem trabalhando, corta o boi, é zero boi Acervo!